Parece que está acontecendo altas batalhas aqui, saca só, chegou um grupo de tiranossauros rex, e rapaz derrubaram um ali ó, e temos também alguns talas aqui em volta, tem até tubarão ou megalodons, eu acho que são megalodons, aqui encalhados, e olha lá, parece que eles estão atacando ali ó, vamos chegar e ajudar, o T-Rex acabou de tentar dar uma mordida aqui no nosso amigo, vamos chegar aqui também, ó. Mordendo, já estão gritando, ah, olha ali, ele está com uma tartaruga, de repente era do Tala, essa tartaruga, ah, entendi tudo agora, o cara furtou a tartaruga do Tala, coitado. Agora todas as peças se encaixaram. E eu aqui tenho que cuidar porque eu posso ficar cansado e de repente eu caio no meio da galera, e rapaz, acabaram com o Daino aqui ó, tem um sarco ali também, beleza, ó. Ó, chegar aqui na voadora, isso aí, sai daí. Aí já chegar mordendo, hum, quase galera, quase. Ó, chegar aqui, vamos dar uma mordida. Ó, coitado cara, velho, ele só queria deitar. Aí, deu uma mordidinha nele só pra ele se ligar. Chegando aqui, estamos contigo, cara. Vou deitar até aqui pra recuperar um pouco. E ó, o Tiranossauro ali atrás da pedra, ele acha que eu não vi. Tá, tem alguns, eu acho, anodontossauros aqui em volta. O que mais tem? Tá, tem um grupo de Tiranossauros, tem alguns Uta-raptores e Velociraptores. E morreu. Minha nossa! Não, 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 não. Consegui escapar. Caraca, velho, eu não imaginava que esse sarco ia atacar assim. Sério, ainda bem que ele não me devorou com uma dentada. Nossa, tô ferido agora, vamos deitar aqui ó. Se afastar um pouco. Aí, ficar no meio da árvore. É, vai ter que ser, galera. Aqui ó, pronto. Nossa, bati a cabeça. Que legal. Vamos lá. Aí, e pronto. Estamos em cima da árvore agora. Vou ficar deitado aqui, recuperando. Pronto, dormindo. Aí ó, maravilha. Caraca, velho. Sério, foi por pouco. Na moral. 10 segundos agora. E aí a gente se recupera completamente. Olha quanto eu fiquei faltando de vida. Pelo menos agora a gente tá recuperando. E eu vou ficar deitado aqui no meio da árvore. Eu acho que... Eu acho que eliminaram o nosso amigo Tala. Eu não estou encontrando ele. O cara eu acho que foi pego. Nossa, tadinho. E olha só aqui, tem um herbívoro ali lutando com tiranossauro. E olha o Anodontossauro ali ó. Acho que vai dar rabada. Deu rabada. Ih rapaz. Nossa, tá rolando outros Battle Royales aqui. E realmente perdemos todos os nossos brothers. Que estavam aqui em volta. O problema é que eu não estou completamente recuperado. Então qualquer mordida pode ser fatal pra gente. E já estou ficando cansado também. Peraí que... Ah, eu vou chegar aqui ó. E vou me alimentar de uma carcassinha. Ou se não tiver carcaça eu posso de repente pegar algum bichinho né. Ali ó. Tô vendo que tem... Não tem carcaça, mas pelo menos tem uma toquinha. Já tá valendo. Chegar aqui. Aí vamos descer na cautela. Opa, opa, opa. Aí pronto. Vamos perturbar. Sai bichinho que eu tô com fome. Ok, saiu. Olha o lagartinho. Já vou pegar e morder ele. Ih, rapaz, escapou. Vamos atrás do meliante. Olha, ele tá bem aqui ó. Vou dar o rasante e pegar ele. Toma. Aí. Toma, peguei. Aí, eliminei. Caraca, foi por pouco. Vamos pegá-lo agora com a boca. E sair vazado. Aí, rapaz. Dando carona aqui pro amiguinho. Que vai ser minha comida né, claro. Eu vou levar ele pro local melhor. Tipo, eu acho que aqui é assim. É, aqui tá bom. Ih, rapaz. Tô vendo dois novianas ali ó. Vamos devorá-lo. Olhando em volta. E já vou deitar aqui no meio. Aí, galera. Perfeito. Só vou ficar de olho nos novianas que estão ali do outro lado. Olha só eles aqui ó. Um tentou pular e me pegar. Ih, rapaz. Vou mandar ameaça pra ele. O cara tá tentando me pegar aqui. Ó, vou dar a mordida. Eita. Opa. É, eu não posso brincar muito. Ele vai me seguir aqui. Ó, vou descer. Vamos ver. Ó, ele tá vindo ali ó. Ele tá vindo. Não foi embora. Ok. Tá, tô brincando demais. Eu sei. Vamos nos afastar. E eu também já vou em direção a um rio que tem aqui pra baixo. Só deixa eu ver. É. E vamos tomar água porque eu tô precisando. E começou a chover loucamente aqui do nada. Vamos lá. Vamos descer. Vamos ver. Será que dá pra pegar algum peixe aqui? Não sei se tem nesse rio, né. O problema. Tá, vou me afastar agora. Não tem nada. Pelo menos nessa primeira olhada. Aí, saindo aqui. Vamos tomar uma aguinha. Tô escutando alguma coisa aqui em volta. Opa. Eu acho que tem um anodontossauro ali ó. Não tenho certeza absoluta. O anodontossauro. Mandar amizade pra ele. E aí, cara? Ó, mandei amizade. O legal é que antes de mandar amizade eu já fiquei ali do lado dele né. Ele poderia me dar uma rabada. Opa, olha só o que tem ali. Caraca, vocês viram? Acho que tem um carnívoro aqui ó. Deixa eu ir pra baixo da água. Cadê? Ali. Olha só. Olha. Toma. Tô mordendo. Tô mordendo. Aí. Que isso, galera? O que será que é? Vou morder mais um pouco. Nossa, tomei uma rabada. Mas é filhote, galera. É filhote. Acho que dá. Aí, tô dando mordida. Tô dando mordida. Ó, mordida. Saiu aqui. Ele tá muito ferido, sério. Olha só ele. Mandar ameaça. O cara chegou aqui como? Tomando umas já. Aí, quase dei mordida. Passar e dar mais uma aqui ó. Acertei? Acho que acertei. Vamos lá. Vamos chegar aqui. E aí, carinha? Nossa, tomei uma. Ah, vamos nos afastar. Tá difícil, galera. Sério. É, ele deve estar recuperado agora. Tá até correndo a toda velocidade. Infelizmente, eu não vou poder fazer muita coisa. Tá, parei, 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 parei. Tô trolando demais, coitado. Eu vou continuar voando aqui nessa direção. Tentar encontrar mais alguma coisa. Só que, né? Não garanto muito. Não dá pra voltar pra lá também, porque tá cheio de dinossauro. Eu vou entrar na água. O cara quase dei de cabeça no fundo. Será que tem peixe, velho? Só queria um peixinho. Olha, só consegui encontrar aqui, ó. Eita, peguei. Aê! Rapaz, viu? Sabia que poderia ter algum peixe aqui. Uma trutinha. Vamos comer. Pronto. Pescaria perfeita. Perfeita. Vamos voltar aqui pra água. Vamos lá. Dá mais uma mergulhada. Tinha visto por aqui, ó. Aqui, ó. Ô, ô, ô. Peguei. Não. Não peguei. Nossa, escapou da gente. Não, volta aqui. Agora eu peguei. Aê, rapaz. Mais uma pra conta. Vamos chegar aqui do outro lado. Já tá de noite também. Ainda tá chovendo. Mas, pelo menos, realizamos duas pescarias perfeitas. Levar pro outro lado. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Realmente, muito obrigado. Fizemos altas loucuras, batalhas e também pescarias. Além de incomodar, né? Um coitado ali de um metracantossauro. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E tchau.